E se você estivesse sentado em um banco de alguma praça e simplesmente chegasse e subisse no seu colo um macaquinho, qual seria a sua reação? Esse homem aí está bem desconfortável, está aparentemente com medo, apesar de estar dando risada, e observe que chega ali um outro macaquinho, gente, ele simplesmente some no colo dele. Como é que pode um negócio desse, viu? Engraçado demais, né? E você observa, gente, esse macaquinho aqui se poçando assim, aparentemente ele tenta puxar o braço como se eles quisessem serem abraçados por ele. E o cara ali com medo de ter alguma reação, de repente ser mordido, fica apenas ali dando risada, né? Mas a verdade é que os macaquinhos aparecem e estão super da vontade com ele, chega ali um terceiro macaquinho e sobe em cima dele. Como é que ele não abraça esses bichinhos, gente? Chega um quarto macaquinho e ele resiste, cara, a essa fofura e não abraça. Eu já teria abraçado esses bichinhos com tanta força, viu? E eu fico me perguntando, será que ele está com algum cheiro de macaco? Ele é possível, viu? Os bichos, ó, estão gostando desse jeito aí em cima dele. Ele ainda está com algum cheiro de macaco, né? Que não é possível, viu? Os bichos simplesmente, ó, estão ali apaixonados por ele, tudo como se fossem uns filhos no colo dos pais. Ô, coisa linda, gente. Eu já teria abraçado esses bichinhos, velho.